Vítor da grande área, o banquete amadureceu sem a cueva, lá vem ele cueva, levou todo o zinco de cabeça, chegou! Gol! O do São Paulo é de Bruno Alves, número 34! Gol! Vem o prato, recebeu o Paulino, vem o prato, recebeu o retricolor, a bola de cueva, a bola metida na grande área, o Bruno Alves, zagueirão, escorou de cabeça, a bola pro lado esquerdo, vai, do junho de Jardim, pra...